18 semanas de gestação. Nessa época, eles me dão muito trabalho. Não para de mexer e a gente, nessa época, começa a fazer o ultrassom morfológico, né? Que a gente faz de 18 a 24 semanas de gestação. Olha esse aí, todo empinadinho. Você acha que eu consigo isolar uma estrutura e medir? Olha o trabalho que dá. Bom, enfim, aqui temos umas estruturinhas. O bebê mostrou bem os dedinhos aqui. A gente observa os dedos, faz a contagem dos dedos, né? Então, mostrou as mãozinhas bem mostradinho. E aqui a gente tem a perninha e o bracinho. Vou apontar aqui com a seta a perninha e o bracinho. O resto do corpo, o coração aí batendo. A coluna vertebral vai aparecer aqui um pouquinho. Aqui eu tentando isolar o rosto para poder avaliar as estruturas, mas olha, tá bravo esse. Não quer mostrar, não. E é sempre assim, a gente quer ver o rosto, aí ele bota a mão na frente do rosto. Então, eu tô tentando aqui isolar o perfil da face para a gente poder observar a formação da face, mas essa mão na frente. E esse rosto meio viradinho de lado. Ó, essa mão na frente aí de novo. Aqui a gente tá conseguindo pegar um perfil da face. Vamos tentar. Ó, novamente aí, ó. Essa mão na frente que não sai. Mas enfim. Aqui nós estamos observando o rosto. Aqui estamos vendo o meio das perninhas, tentando ver se é menino ou menina, mas tem um cordão umbilical passando bem no meio da perna, atrapalhando aí a avaliação. Super comum, é o que mais acontece. Mas veja como a gente consegue ver bem as perninhas. Aqui é a coluna vertebral. Esse corte a gente usa pra avaliar se não tem nenhuma malformação, se a coluna vertebral tá bem formadinha. Bom, é isso. Curte e me segue pro YouTube gostar de mim. Tchau, 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 tchau.